Bom dia, bom dia, crianças. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma aula de matemática, certo? Bom, então nós estamos finalizando essa parte da divisão. Próxima aula nós iremos já começar um novo capítulo. E para finalizar, eu deixei aí uma tarefa, um joguinho de argolas. Quem pudesse fazer, poderia fazer. Quem não pudesse, mas que imaginasse, visse como é que seria. Da página 206 e da página 207. São duas atividades extras para que a gente possa estar atrapalhando a nossa mente. Desenvolver o nosso raciocínio lógico. Bom, então aí na página 206, vamos lá abrir o livro. Acompanhe aí essa leitura, tá? O jogo das argolas. Então, aí nós temos todo o processo, né? Primeiro, que tal um jogo de argolas para você brincar com os colegas? Bom, primeiro o material necessário. Nove folhas de papel sulfite, nove garrafas plásticas com água e tampadas, fita adesiva, papelão. Bom, preparo. Em cada folha de papel sulfite, escreva números de um a nove. Cada folha deverá ter um só número com fita adesiva. Cole cada folha em uma garrafa. Para fazer as argolas, recorte tiras de papelão com cerca de 40 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura e prendas com fita adesiva, formando uma argola. Cada participante deve ter, no mínimo, cinco argolas. Bom, então agora que a gente já viu como fazer, né? Nós vamos agora às regras do jogo, tá certo? Que são nessas regras onde nós devemos parar e pensar um pouquinho como deve ser resolvidos os probleminhas logo mais abaixo. Tá certo? Ok, então? Bom, quem puder brincar, fazer essa brincadeira em casa é bem legal, né? É uma atividade bem divertida. Pode brincar a família toda junto. Não só as crianças, mas também os adultos podem brincar com as crianças. É muito legal. Bom, então agora eu vou mostrar as regras do jogo, né? A parte mais interessante. A primeira regra é assim. Posicione as garrafas espalhadas, né? Passadamente no chão. Então, coloca as garrafas de forma que não fiquem uma muito próxima da outra, né? Em seguida, um jogador lança cinco argolas por vez, tentando enlaçar uma garrafa. Então, ele adiciona os pontos que fizer em cada jogada e anota o total de pontos que fez. Depois, é a vez de outro colega. Terceiro. Quando todos os participantes tiverem lançado as suas cinco argolas, ganha o jogo quem mais tiver feito mais pontos, certo? Ou seja, cada garrafa tem uma pontuação, não é isso? Então, soma o valor que cada um fez. Quem fez mais pontos, quem conseguiu acertar mais pontinhos, tá certo? Quem jogou nas garrafas que tinham números maiores, com certeza vai ganhar mais pontos, né? Bom. Então, vocês podem estar esperando, né? Percebendo que é a possibilidade, né? E para descobrir, basta escolher pontos, né? Para ver quem que vai ganhar. Como, por exemplo, se eu estou afim de ganhar o jogo, eu posso simplesmente mirar na garrafa de número nove, número oito, sete. Nas garrafas que tenham maior pontuação, né? A quarta regra. Imagine que você tenha feito doze pontos no jogo de argolas. Quais garrafas você pode ter acertado para obter esse total? Quantas vezes? Bom, aqui é uma resposta pessoal, tá? Mas nós temos aqui algumas possibilidades, tá certo? Como, por exemplo, a da doze, né? Nós poderíamos, com acerto de apenas duas argolas, né? Que ele fala aí. Então, digamos que você pode ter acertado a garrafa de número nove e a de número três, né? Que é nove mais três dá doze. Ou a garrafa de número oito e a garrafa de número quatro. Que também somando dá doze. Ou ainda a garrafa de número sete e a garrafa de número cinco. Que somando também dá doze. Não é isso? Então, essas são as possibilidades, tá? Então, quais garrafas você pode ter acertado para obter esse total, né? São essas que eu falei. Nove e três. Oito e quatro. Sete e cinco. Tá bom? Então, como ele disse aí, né? Uma possível, né? Uma vez na garrafa com o número dois. Uma vez na garrafa com o número seis. Uma vez na garrafa com o número quatro. Duas argolas não acertarão o alvo. A última. Supone que uma argola, né? No caso. Supone que um colega tenha marcado quarenta pontos. Acertando somente a garrafa com o número oito. Eita! Quantas vezes ele acertou essa garrafa? Um. Bom. Então, para ele poder fazer quarenta pontos, ele vai ter que acertar quantas vezes o oito? Ele vai ter que acertar cinco vezes. Porque oito vezes cinco é igual a quarenta. Certo? Bom. Então, agora vamos para a página duzentos e sete. Vamos falar um pouquinho de higiene e saúde. Lazer e saúde. É importante que a gente possa se divertir de uma forma mais segura, né? Principalmente no momento agora que nós estamos vivendo. Vamos lá a leitura. Tem assim. Brincar e se bronzear nas praias e piscinas pode ser muito gostoso. Mas o excesso à exposição ao sol pode causar problemas à saúde. Para nos proteger, devemos aplicar sempre filtro solar. Mesmo em dias nublados. O ideal é usar produto com fator de proteção solar. Acima de quinze. Usar boné ou chapéu e camiseta. Além de evitar a exposição ao sol das dez às dezesseis horas. Além disso, além desses cuidados, para aproveitar o sol, é importante ter uma boa alimentação, beber água e usar hidratantes para a pele. Então, tudo isso são cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo, né? Proteger dos raios solares que podem queimar a nossa pele. Que pode causar uma grande queimadura, né? Deixando cicatrizes para sempre. Bom, esses aspectos que são importantes da higiene e da nossa saúde, também eles podem estar explorando algumas operações matemáticas já estudadas. Vocês já podem observar isso aí no desenho, na imagem? Bom, então aí nós temos logo abaixo algumas questões propostas para que a gente possa estar discutindo, né? Aqui o que nós podemos estar fazendo, né? Quais são, onde a matemática pode estar entrando neste caso, tá certo? Então, observe a fonte de pesquisa. Vocês estão observando aí o nome, ó. Cuidados que devem ser tomados com a chegada do verão, né? Aí tem o acesso, o dia que foi, o ano, 2017. Tem tudo, tá? Então, observe bem essa fonte aí que está na parte inferior do texto, ou seja, na parte de baixo, com a letra bem menor. Por que vocês acham que essas informações estão divulgadas no site de um hospital? O que vocês imaginam? Por quê? Hum, que perigos produz a exposição exagerada ao sol e ao calor? Imaginem aí, respondam pra vocês, dê essa resposta a vocês mesmo. Por que o texto informa que se alimentar bem e beber água são cuidados importantes para aproveitar o sol? Bom, então agora vamos à questão de número 1, tá bom? Então, diz o seguinte. Em grupos, que no caso vai ser individual, troque ideias sobre o texto. Então, você vai trocar ideias aí em casa com os pais, tá? E responda as perguntas. Aqui são respostas orais. Bom, letra A. Há praias na cidade onde você mora? Bom, aqui dá pra gente responder junto, né? Porque nós não temos praia na nossa cidade. Nós temos rios, mas praia a gente não tem. Bem, você tem o hábito de ir à praia e à piscina? Bom, à praia a gente vai de vez em quando, né? Quando viaja. E a piscina, quem gosta de ir à piscina? Na cidade nós temos várias piscinas. Sei. Quando você vai à praia ou à piscina, em geral, quantas horas de sol você costuma tomar? Bom, quantas horas vocês ficam expostos ao sol, brincando, correndo, pulando, né? Então, é um tempo, né? Quantas horas? Uma hora, duas horas, três horas, a manhã inteira ou a tarde inteira? Letra D. Que cuidados você costuma tomar para se proteger dos raios solares? Bom, no texto foi mencionado alguns, né? E vocês, quais são? Também passam uso protetor solar? Então, escreva. São respostas pessoais de vocês, tá certo? Então, diga quais são os cuidados que vocês podem estar tomando para se proteger de uma queimadura solar. Segunda questão. Em um campeonato de vôlei de praia, foram escritos 42 homens e 37 mulheres. Então, quantas duplas com uma mulher e um homem podem ser formadas? Bom, então observe aí, né? Raciocínio, são quantas duplas mesmo? Bom, podemos formar 37 duplas, tá certo? Porque temos apenas 37 mulheres. Então, se for uma mulher e um homem, só podemos formar 37 duplas. Bem, alguém ficaria sem parceiro no campeonato? Sim, né? Se só deu 37 e eram 42 homens, então sobrou quantos homens? Vamos ver. Bom, sim, sobraria o quê? 5 homens, né? Só fazer o quê? Uma subtração. De quê? 42 menos 37, que é igual a 5. Ok? Bom, então finalizamos, né? Essa parte desse questionário, tá? E eu deixo aí uma pequena atividade para que vocês possam estar praticando, tá? Então, aí a primeira questão, descubra os valores a seguir. Letra A, qual é a metade de 50? B, qual é a quarta parte de 40? E C, qual é a décima parte de 400? Tá bom? Então, resolvam, tá certo? Crianças com atenção, copiem no caderno e resolvam essas pequenas, né? Operações aí, tá? E na próxima aula, nós vamos iniciar um novo conteúdo, né? Vamos começar a unidade 9, tá bom? Então, e não esqueçam, né? Pratiquem a tabuada em casa, tá? Para memorizar e ficarem craque, tá bom? Então, finalizamos a nossa aula de hoje, né? Que Deus abençoe a todos. E mais uma vez, quero parabenizar a dedicação de todos os pais que estão realmente contribuindo com o desenvolvimento de seus filhos. Então, parabéns a todos e que continuem assim, né? Já estamos quase chegando ao nosso período de férias. E tenham bons estudos e até a nossa próxima aula. Então, vamos lá.